Eu não preciso me preocupar, tu é braba na foda, foi tu que disse Então vai ter que me provar, quanto tempo caixota, você resiste Vem cabuceta fazer horrores, que o meu pau tá naquele pique Ela me chama de bebê, falando que ela quer mamar Ela me chama de bebê, e ela que quer mamar Então vou botar pra fora, pra tu começar a chupar Então vou botar pra fora, pra tu começar a chupar Então vou botar pra fora, pra tu começar a chupar Então vou botar pra fora, pra tu começar a chupar Cucutada, cucutada, então começa a mamar Eu não preciso me preocupar, tu é braba na foda, foi tu que disse Então vai ter que me provar, tu tá lançando a nova mada Vem cabuceta fazer horrores, que o meu pau tá naquele pique Vem cabuceta fazer horrores, que o meu pau tá naquele pique Vem cabuceta fazer horrores, que o meu pau tá naquele pique Ela me chama de bebê, e ela que quer mamar Então vou botar pra fora, pra tu começar a chupar Cucutada, cucutada, então começa a mamar E aí Tchau, tchau.